Oi, aqui é o vídeo de rapaz, aqui tô falando com vocês e me instruem, mano E galera, no vídeo aqui, estou aqui pra mais um vídeo de Pig 2, tá galera? E é o seguinte, nesse vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês alguns bugs muito, mas muito OP, beleza? É, na verdade, alguns bugs eu acho que inclui dois só, mas é bem OP, mano Que é um bug de você subir em cima dos prédios e o outro de atravessar a parede, assim, galera Pra o que parece, dá pra atravessar a parede aqui e é mais fácil do que vocês pensam, beleza? Então, galera, antes de mais nada, eu quero pedir a todos vocês a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações E também deixar aquele like no vídeo pra me ajudar demais, tranquilo? Então, galera, agora que a gente já falei tudo isso daí, a gente vai mostrar pra vocês como a gente pode fazer os bugs, beleza? Lembrando, galera, que tem um bug, tipo, de subir em spedio, você tem que treinar, galera Se você não treinar, você não vai conseguir, beleza? Ou vai, sei lá, depende da sua sorte, tá? Então, mano, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês onde é que vocês podem fazer o bug, onde é que realmente vai funcionar E, velho, eu vou tentar fazer aqui no vídeo, mas eu acho que eu vou ter que fazer corte Porque, ó, eu não sei se eu vou conseguir, mas enfim, galera, a gente tá aqui, tem um dog aqui, ó A gente vai seguir reto, vamos seguir reto aqui no capítulo 1 do book 2, né? Vamos vir aqui, tá vendo esse prédio, galera? A gente vai escalar ele Mas como, Mr. Oi? A gente vai encostar nessa parede, olhar pra baixo e ficar girando a câmera Ó, ó, galera, ó, vocês podem ver, ó, que eu já tô começando a subir, ó A gente faz assim, ó, ó lá, ó, viu, mano? Velho, isso aqui exige muito, sei lá, mano, isso aqui é meio coisa de louco, né, mano? Porque, ó, e realmente funciona, galera, ó, ó, tô subindo, tô subindo, galera Tô subindo, tô subindo Ah, não tô mais, não Mas, enfim, galera, vocês viram que eu subi bastante, né? Então, velho, a posicionamento de câmera, acho que afeta nesse negócio Acho que mais ou menos aqui é uma posição boa Não sei Eu não sei ainda, beleza? E lembrando, galera, funciona tanto desse lado Quanto desse outro lado, tá? A gente pode vir aqui também, ó, que vai tá funcionando normal, tá? Ó, 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 vocês podem ver que eu tô subindo, ó, ó Viu, mano? Mano, isso aqui exige muita técnica, tá, galera? Eu não sei como é que faz esse negócio aqui ainda Mas, mano, eu já consegui fazer, eu já consegui subir, tá? E, velho, eu vou tentar subir, mas eu não sei se eu vou conseguir nessa partida, mano É, eu não sei, eu não sei, velho Mas, ó, vou fazer, vou tentar subir aqui em vídeo, hein, galera Será que eu vou conseguir? Acho que eu provavelmente não vou conseguir subir em vídeo, tá? Mas, ó, é mais ou menos isso aqui que você tem que ir fazendo, beleza? Que fazendo isso daí, vocês vão tá conseguindo É que é subir em cima do prédio, ó Vocês viram que eu já subi bastante, ó Vocês viram lá, ó, tô subindo aqui, ó Ó lá, ó, ó, ó Vamos ver, mano, vamos ver se eu consigo Ó, 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 ó Vocês viram, galera? Eu já fui lá, lá em cima, ó Vamos ver se eu consigo mais agora, ó Ó, 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 ó Ah, não deu mais, ó Vamos ver agora de novo Beleza, ó, beleza, beleza Quase, mano, quase, galera, quase Então, mano, a gente vai fazendo isso aqui Que a gente vai conseguir subir em cima do prédio, beleza? E, velho, eu tô vendo aqui, ó A gente pode mexer a câmera também assim, galera, ó Fazendo um círculo, que também ajuda um pouco, ó Eu não sei porquê, mas parece que ajuda, hein, galera Parece que ajuda essa câmera de círculo aí Eu não sei ainda Mas, enfim, ó Mano, a gente vai tentando isso aqui E uma hora ou outra vocês conseguem, beleza? Eu vou provavelmente fazer isso aqui no final do vídeo, tá, mano? Na verdade, eu acho que eu vou fazer agora, tá? Vou dar um pequeno corte aqui no vídeo Assim que eu estiver em cima do prédio, eu volto, tranquilo? Beleza, galera? Tô aqui em cima do prédio já, mano E realmente funciona, tá? Eu já testei isso aqui ontem, mas eu não sei Porque eu tô falando que realmente funciona Eu fiz aqui pelo fundo e funcionou, beleza? Aqui pela frente também funciona Que eu já consegui várias e várias vezes, tranquilo? E, galera, chegando aqui em cima Vocês podem simplesmente ficar aqui Curtindo a sua vida de boa, tá? Não recomendo muito vocês irem pra lá Que lá é Void, tá? Então, sei lá Você faz o que você quiser E tá aí, mano Olha que da hora vocês subindo aqui Pra cima do prédio Muito fácil esse bug Lembrando, galera Esse bug aqui, mano Eu não sei se eles vão arrumar Mas, velho Tá aí pra vocês aproveitar, né, mano? Nem sei se eu devia estar ensinando isso aqui Porque bastante gente não gosta Mas tá aí, galera Como vocês fazerem um bug ultra mega OP Rinha, o que você acha desse bug aqui? Cadê o Rinha? Olha o Rinha ali em cima, ó Olha lá, o Pig ali, ó Já era, ó Haha Ele tá ali embaixo, galera, ó Vem cá, sobe aí, Pig Olha lá, o Pig não consegue Você fica aqui o resto da partida e GG win, tá? Mas, galera O próximo bug que eu quero mostrar pra vocês É o bug de atravessar a parede Muita gente já sabe que tem um bug, né? Que a gente aperta Ctrl e vira assim, né? Mas tem outro jeito de fazer ele, tá, galera? E, mano, ele precisa de Avatar R6, tá? E, mano, pra quem não sabe, tá, galera? O que eu fiz aqui pra subir em cima do telhado É bem tranquilo, tá? A gente pode vir tanto desse lado quanto desse, beleza? Eu recomendo vocês fazerem aqui no Beco Que aqui não tem um Pig, ó A gente vai girar na câmera assim, galera Olha lá, ó E vai subindo, beleza? É igual a minha aranha e esse trem aqui mesmo A gente vai subindo igual um louco Não sei como que acontece esse negócio aqui Mas, enfim, a gente vai subindo assim Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Até que a gente consegue chegar lá no telhado, tranquilo? Então é isso daí, galera Muito da hora Muito a Pace Bug, se você estiver correndo do Pig É... Eu recomendo vocês fazerem ele Mas, mano, esse daqui, galera Ele exige muita técnica, beleza? Então, mano, se você for tentar fazer ele aí Tipo, vocês vão passar bastante raiva Igual eu passei, mano Eu consegui fazer isso aqui só agora na outra partida E sei lá, mano Esse negócio aqui é muito complicado, beleza? Então, mano, agora eu vou ensinar vocês um outro método Imagina que o Pig tá vindo atrás de você Você não tem mais tempo E, velho, vocês estão aqui nesse Beco, mano Vamos ver o seguinte Vamos encostar nessa parede aqui, galera Deixa eu ver aqui, ó A gente vai encostar nessa parede, olhar pra baixo E virar e ficar em primeira visão Pronto, galera A gente some do mapa E GG ruim, mano A gente tá aqui Olha onde é que a gente tá, galera Olha isso daqui, mano A gente quebrou tudo o jogo, velho Cuidado pra vocês não caírem no Void Senão vocês vão morrer, tá? Mas, mano, olha que da hora A gente tá atrás dessa lixeira aqui, mano E, velho, acho que dá pra gente entrar aqui também, ó Será? Vamos ver Ah, não dá, mano Olha isso daí Mas, velho, acho que dá pra gente entrar aqui Com o comando de Barra Edense Que todo mundo já sabe, né, galera Aqui, ó A gente chega aqui Mano, eu nem devia estar fazendo esse negócio aqui, galera Mas, ó A gente digita Barra Edense 2, mano Digitando Barra Edense 2 Ele vai começar a dançar A gente bota em primeira visão e não vai Beleza, ó Mas a gente consegue Eu acho que com Ctrl, hein, galera Será que com Ctrl a gente entra? Não entra também Mas, velho Tá aí, mano Muito roubado esse outro bug De atravessar a parede, ó O Pig tá ali, mano Você aparece ali pro Pig, ó Eê, Pig Beleza Aí ele tá ali dançando Ó, o cara já tá até desistindo, galera Cês só vai aqui, ó Pronto, sumiu, velho O Pig nem vem aqui te ver, tá E, galera, é o seguinte Pra vocês voltarem É só fazer a mesma coisa, tá É só vocês pegar aqui Ficar encostando a parede Olhar pra baixo E ficar em primeira visão Que vocês voltam, tá E se vocês não conseguem voltar assim Segura Ctrl Fica com todo o corpo pra trás assim Vira a câmera assim E olha tudo pra frente E aperta W Que vocês vão tá saindo de boa de lá, beleza E, galera Você aí que quer chegar no final primeiro que todo mundo, mano Tem um jeito de ir por cima dos prédios Mas você não quer ser o Homem-Aranha da vida Porque eu sei que é um pouco chato Então, mano, a gente vai vir aqui Vamos seguir aqui Vamos tá vindo aqui atrás desse pilar, mano Vamos apertar Ctrl Vamos segurar aqui pra trás, mano Muita gente já sabe desse bug Mas aqui também funciona, tá E tá aqui, galera Pronto, você já tá aqui, mano Você pode só ficar esperando os caras abrirem a porta Que você já consegue acessar esse corredor aqui Ou você já consegue, né Olha aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver Não dá, mano, ó Mas, velho, acho que dá de outro jeito Acho que você precisa ser R6, tá, galera Pra falar a verdade Porque, ó A gente mira assim, mais ou menos Assim E vai Não vai, ó Não foi, mano Então, mano Isso aqui exige muita técnica, tá, galera Aqui, ó Mais ou menos assim E não foi ainda, tá Mas, enfim, galera Isso aqui exige muita técnica Como eu tava falando Muito treinamento, tá Porque, mano Você não vai chegar aqui E vai fazer assim de primeira, tá Às vezes você pode fazer, né Que você pode ser muito sortudo Mas, né, mano Tá aí, velho Muito roubado mesmo, mano Eu não sei se dá pra ir lá pra rua, tá, galera Acho que dá Não sei ainda Eu tenho que descobrir ainda O método de ir lá pra rua Porque, mano Eu, sinceramente, não sei Como é que eu posso ir lá pra rua Meu Deus do céu Por que que não foi aqui? Vai A gente fica assim, beleza E foi Não foi, beleza, ó Então, mano Pra voltar é a mesma coisa A gente aperta Ctrl aqui Segura E vamos voltar aqui, beleza Olha o Pig ali E, mano Bora ver se dá pra ir lá pra rua também, galera O ruim é que aqui tem a chave laranja, né, mano Mas vamos ver lá na porta do restaurante Se dá pra gente ir lá pra rua, né, mano Mas, velho O Dog também tem um lugar É, tem um esconderijo, tá, galera Vou fazer o seguinte, ó Vamos arrastar o Dog, galera Que eu acho que é a coisa mais fácil Que eu vou fazer agora, ó Vou arrastar o Dog, ó A gente vai arrastar o Dog também Que tem um bug com ele Muito da hora, mano Vou arrastar ele ali até o local A gente vai arrastando ele aqui pra frente Beleza Beleza, beleza Tá, galera A gente vai vindo aqui Tá, mano É verdade, galera Isso aqui é realmente Se você estiver jogando em servidor VIP E quiser mostrar pros seus amigos É a melhor coisa que você faz Mas agora se você estiver jogando em servidor público Você provavelmente não vai querer arrastar o Dog, tá Então eu não recomendo muito fazer o do Dog, tá Mas, mano Esses bugs aí de atravessar a parede Muito roubado mesmo Muito roubado De subir em prédio, mano Estilo Homem-Aranha aí Sei lá, velho Vocês podem fazer muita zoeira E, meu Deus do céu O Pig colocou uma trap bem ali, velho Bem onde é que eu precisava Boa, Pig Mas, enfim A gente vem aqui agora, galera A gente vai andando aqui pra frente Tranquilo A gente chegando aqui, galera Nessa parede a gente encosta aqui, ó Vamos encostar o Dog aqui Nessa parede vermelha, ó Cadê? Aqui, ó A gente encosta bem aqui nesse canto, tá, galera A gente encosta ele aqui, ó Encostando ele aqui, galera A gente sobe em cima da cabeça dele E dá uma subida aqui em cima Nessa plataforma, galera Olha isso daqui, mano E a gente pode ficar andando aqui, ó Sei lá, mano Isso aqui funciona mais R6, tá, galera Então, mano Se você quiser fazer esses bugs aqui melhorzinho Fica R6 Que R6 é muito mais, muito mais fácil Beleza, galera? Então, mano A gente pode subir aqui, ó Vamos subir aqui, ó Vai lá, não tô conseguindo agora Porque minha skin R15 atrapalha um pouco Mas, enfim, ó Vocês podem ficar fazendo aqui O Pig não vai te pegar Nem se ele quisesse, beleza? A gente pode ficar de control aqui Que é até melhor, ó E, mano, a gente... Pera aí, dá? Ah, não dá pra gente entrar dentro do prédio Isso daí é uma pena, galera Mas, mano Acho que dá pra gente subir em cima desse lixo, galera Eu não sei ainda Mas, mano Só funciona o Dog aqui, tá? Eles tiraram Eles colocaram barreira invisível aqui em cima, tá? Os caras foram espertos E colocaram barreira invisível aqui em cima Da Dezis TV, né? Mas, mano Se vocês não souberem fazer nenhum desses E quiser meter o Hardcore mesmo E subir em cima do prédio Vocês podem Pra surpreender seus amigos aí, beleza? Lembrando, galera Compartilha esse vídeo aqui com seus amigos Pra eles também saberem desses bugs, beleza? Porque, mano Se alguém for Pig Eu não sei se dá pra fazer isso aqui de Pig, tá, galera? Eu acho que provavelmente não, tá? Então, sinto muito Pig Se você ver alguém em cima do prédio É... Partida Game Over, tá? Mas eu não sei se você ganha Ou se eles perdem Mas, mano Tem como vocês subirem em cima do prédio Fazer uma parquiseira E chegar lá no final também, tá? Mas é bem mais fácil Atravessar a parede de lá aqui, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, velho Mas, enfim, galera Olha aqui, ó Vocês podem ver que eu tô subindo, ó Olha aqui, ó Olha lá, ó Vou fazer mais uma vez aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo Será que eu consigo? Eu não sei se eu vou conseguir Mas, enfim, ó É só apertar W E espaço, tá, galera? Se você estiver no celular Eu não sei como é que você vai fazer isso aqui no celular Boa sorte Mas é só isso aqui, tá, galera? Não tem muito segredo, tá? É bem tranquilo de fazer esse bug, na verdade Ó, aqui, ó Ó, ó, ó Quase Quase subi lá, hein, galera Quase Foi quase, mano Isso aqui exige muita técnica, tá, galera? Lembrando, funciona nessas duas paredes, tá, mano? Que eu gostei demais desse bug, mano Meu Deus do céu, mano É o bug mais OP de Pig, galera Fala Mano, se tiver outro bug mais OP Sem ser aquele lá de contra o que o bot vem, mano Eu não sei o que é esse bug aqui, mano Isso aqui, velho Você fica em cima do prédio, galera Em cima do prédio, mano Como é que o Pig vai te pegar? Você nunca vai conseguir, velho O Pig não vai conseguir subir no prédio, velho Tenta aí Tenta aí, ó, Rinha Tenta aí Ó, o Rinha pode até tentar, ó Vamos ver, galera, ó Mira pra baixo e vai apertando o W aí, ó Vamos ver, galera Vamos ver se ele vai conseguir Olha lá, ó, ó O Pig não consegue, ó E fica mexendo o mouse Não consegue, não consegue, entendeu? E, mano, se você estiver com dificuldade Eu não sei se aqui vai funcionar, tá? Mas, ó Aqui eu acho que também funciona, tá? Eu não sei Aqui, ó Mais ou menos assim, ó É, mais ou menos Não é muito bom aqui, não Mas é isso daí, galera Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, se gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilha o vídeo com seus amigos Ensine seus amigos a fazer esse bug Fala que o Mr. Egg ensinou, beleza? Que, mano Demais, tá? E lembrando, galera É, se inscreve no canal Ativa o sininho E não sei o que mais que eu falo Então é isso daí, galera Valeu Falou Fui E tchau E lembrando, galera Usem esses bugs com moderação, hein Não vai ficar vazia no meu servidor público, não, hein Porque eu sei que tem uma galera esperta aí Que fica, ó Que fica usando esses bugs aí Contra a vontade aí E fica atrapalhando o jogo dos outros, mano Mas, enfim, galera É isso daí Valeu Falou Fui E tchau